Boa noite. O transporte marítimo da capital baiana está vivendo uma crise e quem está pagando as contas são os passageiros. No domingo, o Ferriana Neri apresentou problemas durante a travessia. Hoje de manhã foi a vez de uma lancha que faz o trajeto até Mar Grande sofrer uma pane. O barco ficou à deriva e quem estava a bordo relata momentos de pânico. Segundo passageiros, a lancha Cavalo Marinho 1, que faz a travessia Mar Grande e Salvador, ficou à deriva após sofrer uma pane no motor. Depois de duas horas de espera, um outro barco fez o resgate. Parou no alto mar, a gente sofreu muito. O desespero foi grande porque no alto mar você não vê, só vê... Eles tinham que ter o técnico dele para poder olhar a navegação, o motor, né? E saiu muita fumaça e foi aquela coisa que... Gastona que a gente passa. A embarcação com capacidade para 132 pessoas saiu lotada do porto de Mar Grande. Havia idosos e muitas crianças entre os passageiros que ficaram em pânico enquanto a lancha permaneceu parada no mar. Janeide estava na lancha e disse que a embarcação estava equipada com colete salva-vidas suficientes para todos os passageiros, mas que nenhum foi distribuído. Nada de colete. Criança, idoso, todo mundo lá. A deriva no mar. Durante o fim de semana, outro incidente com embarcações que fazem a travessia na Baía de Todos os Santos. Na manhã do domingo, os passageiros do ferryboat Ananeri também ficaram assustados com fogo que saiu do motor após uma pane elétrica. Com o problema, somente dois ferres realizam a travessia a partir desta segunda-feira, o que já causou transtornos para quem precisou usar o transporte. Tudo desagradável, certo? Para os idosos e tudo, entendeu? É muito desagradável. Horas e mais horas. Sete horas para chegar em Salvador. Este homem mostra o bilhete de embarque com a hora que entrou na fila do terminal de Bom Despacho. 4h50 da manhã. O desembarque em Salvador só aconteceu por volta do meio-dia. A gente que acorda 3h da manhã para estar chegando num horário desse aqui. De 4h50 da manhã até meio-dia. Horrível o tratamento deles. A Capitania dos Portos já deu início às investigações para apontar causas e os responsáveis pela pane no Ananeri. Nós enviamos representantes para instaurarmos um inquérito administrativo para apurar as causas possíveis culpadas. A Capitania dos Portos está constantemente no mar, fiscalizando as leis e regulamentos no mar.